Olá pessoal, muito bom dia, bom dia. Depois de um bom tempo aí, a gente está retornando, né? Hoje aí com um depoimento da Neuza. Vamos verificar os benefícios aí que ela teve, né? Com os primeiros produtos que ela adquiriu. Ela conheceu na festa da cerejeira em Campos de Jordão, se eu não me engano. E aí vamos verificar com ela. Ela tinha perdido o contato e conseguiu adquirir o contato aí novamente. E solicitou os produtos novamente aí, o dela já acabou, né? Vamos verificar aqui com ela. Olá Neuza, tudo bem? Bom dia. Bom dia, tudo bom? Tudo jóia. Foi isso mesmo, né? Você conheceu a gente, conheceu os produtos. Isso, na festa da cerejeira. Do ano passado? Foi... 2018. Isso foi do ano passado, ano passado. Certo. Aí em seguida eu peguei seu contato, né? E entrei em contato com você. Certo, certo. Aí você me apresentou os outros produtos que eu ainda não conhecia. Certo. A Viviane acabou também apresentando pra você, né? Isso, fez a demonstração. Fez a demonstração. Beauty Essence, né? É muito interessante, né? Na época ainda é o frasquinho de vidro, né? Isso, é o de vidro. Ah, sim, sim. Esse frasco novo realmente começou agora, né? No começo de 2019, né? Porque muitas pessoas, principalmente mais idosas, comentavam que às vezes escorregava da mão, era pesado, caía e quebrava, né? Então, a gente trocou. Mas tem um projeto aí pra estar retornando de repente, porque ele é mais apresentável, ele é mais bonitinho, né? As pessoas gostam. A questão também de reciclagem, né? É bem diferente, né? Então, assim, quais os produtos que você adquiriu? Como você usou? O que você percebeu, né? No dia a dia? Então, eu acabei adquirindo o Beauty Essence, né? Certo. Gostei bastante. Usei oral também. E usei... Pra estética também. Pra pele, né? Isso. Senti bastante diferença, né? Certo. Gostei bastante, aliviando o cansaço. E... Mas o que eu mais gostei mesmo pra mim foi o... Soft Drop. O Soft Drop. Certo. Você sabia que você podia usar no ouvido também? É, eu li ali, né? Na informação que você me passou. Às vezes zumbido, às vezes otite, alguma inflamação, alergia, né? Você pode usar também. Mas eu só usei nos olhos, né? Certo. E, assim, eu sinto que, na correria do dia a dia, se sente à vista muito cansado. Então, eu sempre gosto de estar usando colírio. E é muito diferente do colírio de farmácia, que a gente está acostumado a usar. Certo. Qual a diferença, assim, básica que você percebeu desses alopáticos? Então, a diferença é que ele dá uma ardência, parece que naquela ardência, parece que ela atira, né? Até o cansaço. Você fica... Dura pouco tempo, né, ardência? Nossa, a vista parece que tira um véu, né? Porque no cansaço você começa a ver embaçado, né? É muito ruim. Dejudica mesmo. E, com ele, ele dá uma ardência que, nossa, né? Parece que você espirrou três de pimenta, né? Mas, assim, depois que passa essa sensação de ardência, ela parece que, ao mesmo tempo, ela... Que é pouco tempo, né? Acho que é alguns segundos, né? Não, são trações segundas. Uma coisa bem rápida. Mas, ela alivia e você sente, assim, uma renovação, assim, não só da vista, né? Parece que ela dá um up. Durante o dia todo, você se sente bem? É, igual eu passo... Ontem eu passei a noite. A noite, nossa, você consegue dormir muito tranquilamente. Você estava falando que dorme pouco, né? É, dorme pouco. Devido ao trabalho, né? É, dorme pouco. Tem isso também, né? E aí fica cansada, a vista cansada. Eu sinto muito na vista. Então, por isso que eu já, né, gosto de tê-lo, né? Sim, sim. A usar no... Certo. Aí, o seu esposo também adquiriu o nasal spray, que daí pra ele era... É, ele tem rinite alérgica, né? Qualquer cheiro, qualquer coisa já começa. E ele... Ele gostou bastante, né? E acabou adquirindo, né? Acho que vai continuar. Ah, legal. Porque ele já sofreu muito, né? Ter crises mesmo, né? De... Além da rinite, a sinusite, né? Sim. Eu tinha sinusite, assim, que parecia que ia... E nunca mais, assim... E complicado quando você usa os medicamentos alopáticos também. É, muitas vezes, forte e também causa até uma certa dependência nesse caso, né? Sim, é porque, assim... Queira ou não, são drogas, né? É, verdade. E a gente acaba criando aquele... Aquela dependência. Isso é ótimo pra indústria farmacêutica, né? Que é o que eles querem. Mas, assim, eu já gosto mais dessa parte mais natural, né? Uma coisa que não vai te agredir, né? Sim. Porque os fáilmicos são assim, essas drogas. As drogas. Às vezes, como diz, né? O ditado popular, cobre um santo e descobre o outro, né? Verdade. Você vê pessoas aí que começam com 5 medicamentos, daqui a pouco tá com 10, né? 15 medicamentos por dia. Não vai puxando o outro, né? Isso. Resolve um lado e prejudica o outro. Aí causa uma dependência de um, de outro. Aí você tem que trocar, porque o organismo já acostumou e não resolve. Mas é o que a indústria quer. Tá bom. Muito agradecido pelo seu depoimento. E, com isso, a gente acaba até divulgando. Porque são bem-estar, né? Que a gente acaba descobrindo, conhecendo. Acaba divulgando com outras pessoas, né? E eu agradeço muito aí pelo seu depoimento, tá, Lê? Ah, eu que agradeço por ter conhecido o produto. E, assim, muitas vezes a pessoa... É o que eu comentei que você acha que tá meio alto o custo. Mas você vendo por esse lado, né? Os benefícios que ela te traz, ela sai muito barato, né? Olha só. Tá certo. Então, muito obrigado, viu? Obrigado mesmo. É isso aí, pessoal. Então, estamos aqui no bar e restaurante... Isacaia, quatro estações, aqui no Jardim Alvorada, né? Então, um dia que vocês quiserem beber um... Um drink aí, né? Olha aí, ó. Algumas fotos, né? Do pessoal, tá? Como é restaurante também, servem aqui. Um drink aí, ó.